Alô amigos e amigas de todo o Brasil, começa agora mais um programa Canta Sul. O programa de hoje vai ser ater a São Joaquim. O programa de hoje vai falar da FestiCol, 16ª festa da celebração da colheita da maçã. Um abraço a todos os agricultores, produtores de maçã de São Joaquim, em todo o município, de toda a Serra Catarinense, do Brasil inteiro. Mas especificamente falando de mais de 300 famílias que produzem na comunidade do Luizinho, em São Joaquim, na costa do Rio Pelotas. Um abraço a todos vocês, na pessoa do Janir Andrade, na pessoa do Lucas, pessoal que estava na organização da festa. Todo o conselho da festa, FestiCol, meus parabéns, meus parabéns. Meus parabéns também ao prefeito municipal que você fez presente. Vereadores, três vereadores estavam presentes. Um evento importante desse, todos deviam estar presentes, mas três estavam por lá. Então, parabéns aos três que estavam lá, que daqui a pouco vão falar no programa também na matéria. Então, o programa de hoje vai ser basicamente de São Joaquim, basicamente da festa do FestiCol e da banda legal que esteve por lá animando a festa. Então, eu vou abrir o programa já trazendo para vocês uma música da banda legal. Vamos curtir. Daqui a pouco vem o repórter Maradona entrevistando o Joel da banda legal e eu entrevistando as autoridades. Então, daqui a pouquinho, né? Mas agora abrindo o programa, então, banda legal! Você sempre tentou de tudo para me prender Fez todas as minhas vontades só pra me envolver Pois a minha vida mais sentido me ensinou a amar de coração E fez acreditar nos sonhos que você deixou em minhas mãos Você foi a luz do meu dia, fogo, céu e o mar Foi a luz da lua no escuro só pra me encantar Foi a minha estrada mais segura Foi a doce e louca paixão Mas agora sem o seu amor ficou a ilusão E o que é o amor? Se quando mais quero não tenho você Quando mais preciso não posso te ver Toda minha vida vejo sem perder E o que é o amor? Vejo de repente tudo acabar Sem você comigo não sei me encontrar O mundo para mim parece terminar E pra cantar o que é o amor com a banda legal Cristian da banda La Ruta Tu fuiste a luz do meu dia, fogo, céu e o mar Fogo, céu e o mar A luz da lua que nas noites me supo encantar Fui de repente, fogo, céu e o mar Fui de repente, fogo, céu e o mar Fui de repente, fogo, céu e o mar Mas agora sem o amor me resta a ilusão E o que é o amor? Se quando mais quero não te posso ver Se o que deseo não posso entender Sinto que minha vida se pode perder E o que é o amor? Se quando mais quero não tenho você Quando mais preciso não posso te ver Toda minha vida vejo sem perder E o que é o amor? Eu sei que o nosso se pode acabar Se não está, eu não me posso encontrar O mundo para mim parece terminar A AG Metal de Massaranduba Santa Catarina completa 15 anos Uma história de criação de equipamentos agrícolas que facilita a vida do homem do campo O distribuidor assopro da AG Metal aplica calcário, cal, gesso, adubo orgânico, adubo químico, casca de café, sementes de forrageira, ração para peixes e qualquer produto que seja seco ou sólido O distribuidor assopro da AG Metal foi desenvolvido para aplicação em áreas planas e declivosas A aplicação do produto é lateral, atingindo uma distância de 15 a 30 metros Muito indicado para produtores de banana, café, erva mate, cana de açúcar e também é usado na piscicultura, na distribuição de ração e também para calcarear açudes O distribuidor da AG Metal se adapta a todos os tipos de tratores que possuem no mínimo 70 cavalos com comando duplo e tomada de força Também temos os pulverizadores foliar turbo com excelente desempenho, equipamento acoplado no terceiro ponto do trator, equipamento de alta resistência e de fácil operação, alcance de 15 a 30 metros A AG Metal também faz locação de equipamentos para agricultores na região de Massaranduba, num raio de até 80 quilômetros ou para todo o Brasil para empresas do ramo agrícola Consulte a AG Metal, 15 anos de confiabilidade e tecnologia a serviço do homem do campo Adquira ou alugue estes equipamentos direto com a fábrica em horário comercial 479-8811-7296 www.agmetal.com.br www.agmetal.com.br Abdeco.com Abdeco 1,995 Abdeco 1,997 Abdeco 1,997 Abdeco 2,497 Abdeco 1,994 Abdeco 2,1 Abdeco 1,999 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Estamos aqui na FestiCol. Agora o Janir Andrade, um dos coordenadores da festa, já foi presidente, já coordenou, enfim, está sempre envolvido ajudando esse núcleo de criadores, de produtores de maçã, quase 300 famílias, né Janir? Esse grupo de vocês está grande, está próspero e vocês cada vez se destacando mais com a produção e a produtividade da maçã aqui em São Joaquim e fazendo mais uma vez essa FestiCol, esta feira linda, maravilhosa. Gilmar, é um prazer receber você e a sua equipe aqui novamente na 16ª edição da FestiCol. É a festa da celebração da coleta. Esse ano a gente, como todos os anos, teve o Tratoraço, que é um marco da comunidade. Como você bem mencionou, a gente é uma localidade próxima a 300 famílias de produtores. A gente produz não só maçã, mas sim tem a pecuária também, que o Luizinho também é forte na pecuária, mas a maior renda é da maçã. De pequenos produtores de maçã, daqui sai uma das melhores qualidades do fruto. Maçã, maçã, Fuji é o diferencial da nossa cultivar e é exportada a maçã para o mundo inteiro. Então, mais uma vez, a gente faz, celebra a FestiCol, a festa de celebração da coleta, pensando nisso. Agradecendo a Deus pela coleta e pelo produto que é trabalhado o ano inteiro para chegar na coleta e a gente ter um bom fruto de qualidade. Mais uma vez, obrigado pela sua visita e volte sempre. Ok, agora vamos falar com o filho do Jani, o nosso rei Davi, o Davi, que estava preparado, empolgado para participar do tratoraço. Ele já dirige trator, o homem é trabalhador e eu vi ele chorando, porque ele não conseguiu vir dirigindo trator. Porque ontem ele subiu no palco e o palco caiu. Não, o palco não caiu, foi ele. Eu caí. Você caiu do palco? Que loucura, ele machucou o braço. E aí não deu para vir com o trator? Que coisa, né? Tu queria muito vir com o trator? Queria muito, mas eu vim com o meu amigo, como que diz, quem tem amigo tem tudo. Ah, Zé, esse é o nosso rei Davi, grande Davi. Você gosta de trabalhar com o pai, com a mãe, produzir maçã, andar de trator, de participar dessa festa da maçã? Gostava, mas só que agora eu estou morando lá na cidade, vou ficar um ano lá e depois eu vou voltar aqui. Ah, você está lá com a sua mãe. A mamãe dele é diretora do colégio lá em São Joaquim esse ano e o papai fica aqui no sítio. Daí só vem no final de semana. Então você está louco para voltar já, para você voltar aí na maçã. Pior que é verdade, mas só que vai ser muito legal na maçã. Quando minha mãe estava querendo ser diretora de lá, eu ficava com o meu pai aqui, eu estava colhendo maçã. Olha só, que legal. E você então deixa algum recado para os teus amiguinhos da tua idade, assim? É bom morar no interior, assim, no sítio, produzir maçã, trabalhar com a maçã? É bem legal. Então está aí. Ouvimos então o Lucas, o Davi, que eu vi ele hoje chorando, que a mamãe queria dirigir o trator. Que bonito ver isso, né, Janir Piazada, junto. Por isso que no sítio a educação é diferente. O pessoal gosta de trabalhar cedo, participar com os pais, trabalhando, ajudando. Na cidade tem vezes que o cara tem 15, 20, 20 e poucos anos, nem dando um troco o cara não quer trabalhar aqui. Eles querem mostrar serviço, é isso? É isso aí, Gilmar. A gente tem o pomar, a gente um pouco herdou do pai e consecutivamente a gente quer deixar o futuro para o filho, né? Que ele siga o caminho dele, o destino dele, mas a gente torce que ele dá continuidade naquilo que a gente tem, né? Pomar de maçã, aqui a gente trabalha praticamente 100% com a maçã. Então, de repente, está o futuro aí para não deixar a atividade cair, né? Lógico, o estudo é essencial e tem de ter, né? Mas que ele vá para a cidade, estude e volte a tocar o pomar de novo. Ok, falamos então com Janir Andrade. Hoje estamos aqui na Avenida Itajuba. A praia de Itajuba é uma praia emergente que vai ser a bola da vez logo, logo. Aqui temos a rua Reto Mar, aqui já estamos no mar, na praia de Itajuba. Aqui, à minha direita, temos a Ilha do Grande. Aqui temos, logo depois desse morro que tem mansões lindas, a Praia do Tabuleiro, Barra Velha. Aqui temos a BR-101. E girando aqui, eu quero mostrar para vocês esse terreno maravilhoso. Aqui nós vamos ter, então, a obra que vai iniciar em 2025, o Ilha do Grande. Um residencial com 30 andares. Um residencial que vai ter piscina a borda infinita, um lazer maravilhoso, duas suítes, três suítes. Como você quiser, 10% de entrada somente. Fale comigo, Gilmar Brasil Imóveis. Faça sua reserva e o restante em até 100 vezes, direto com a construtora. Gilmar Brasil Imóveis. E você? Invista bem. Invista na praia de Itajuba. Aqui será a bola da vez e você vai ganhar muito dinheiro. Aqui a valorização é certa. Para morar, para investir ou para alugar. Praia do Itajuba. Bom, falamos agora com o presidente da 16ª FestiCol, Lucas Andrade Pereira. Lucas, como presidente, vocês com certeza começaram já há alguns meses a organizar essa festa. Muito trabalho, muita chuva na sexta-feira, no primeiro dia da festa. Hoje deu uma melhorada boa ao tempo no sábado, amanhã mais festa no domingo. Fale um pouco, resuma um pouco dessa festividade que vocês estão fazendo pela 16ª vez. Já aqui em Luizinho, São Joaquim. Isso. Ontem nós tivemos a nossa noite na floresta, né? A tradicional, com os DJs e coisa. Apesar da chuva, foi um sucesso ainda. Hoje, graças a Deus, o tempo me clareou. Nós tivemos o nosso tradicional tratoraço, o desfile dos tratores. Que a gente chama os produtores aqui da nossa região para participar. E deu recorde de tratores este ano. Graças a Deus foi muito glorioso, muito bom. Deu 80 e poucos tratores. É um marco, assim, para nós aqui. Amanhã a gente tem também... Hoje ainda tem o nosso grandioso baile, com a banda legal. Espero que seja de casa cheia. O público está aguardando bastante esse show. Amanhã a gente também tem mais uma domingueira, com a Vida Musical. Às 11 horas da menina, nós temos a nossa celebração da colheta. Que é a parte que a gente agradece pelos nossos frutos que foi produzido. E depois, no meio-dia, nosso churrasco, né? Nosso tradicional churrasco, com maionese, pão. Para a família toda mesmo. Amanhã a gente tem a programação para a família toda. E depois, à tarde, a nossa Tarde Dançante, com a Vida Musical. Para encerrar o nosso... Nossa Face de Call. Mas há alguém que você gostaria de agradecer, assim, na organização, o grupo de vocês, os apoiadores, patrocinadores, enfim. Não, a gente agradece a todos. A gente não cita nomes porque fica ruim, às vezes esquece alguém. Mas a todos, ao membro da comissão, organizador da Face de Call, que trabalharam. Nós já semo em 12. Todo mundo trabalhou arduamente. Foi noite sem dormir para realizar esse evento. Agradecer aos nossos patrocinadores, em geral, que doaram valores em valores. E que estão aqui presentes, todas as nossas empresas. Agradecer a todos os nossos produtores aqui da região. Do Luizinho, Invernadinha. Que doaram um bim de maçã para a gente poder organizar essa festa. E agradecer a todo o público em geral que veio prestigiar, que vai vir prestigiar. Só agradecer mesmo. Ok, então falamos com o Lucas Andrade Pereira, presidente da 16ª FestiCol, diretamente do Luizinho, São Joaquim, Santa Catarina, capital nacional da maçã e de muitas outras coisas mais. Um município realmente que faz sucesso, que se destaca no cenário estadual e nacional. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites Então está esperando o que? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí Adquira o seu Segna! Brasileiro como você! Estamos aqui na Rudan Agrotecnologia Para pulverizar soja Para pulverizar maçã É com a Rudan Agrotecnologia Empresa de Garibaldi, Rio Grande do Sul E o Alex Possamay vai falar um pouco dessa empresa maravilhosa Que tem sede também, filial Uma representação aqui em São Joaquim Na Serra Catarinense Trabalhando especificamente com maçã Fale um pouco do trabalho de vocês Junto a essa marca de Garibaldi, Rio Grande do Sul Terra da Champanha e também da Rudan Exatamente, Gilmar Primeiramente é um prazer recebê-los aqui em São Joaquim Na capital nacional da maçã Maradona também Realmente, de fato, nós somos distribuidores Rudan Essa empresa de Garibaldi Uma empresa com uma tecnologia incrível Que nós desenvolvemos os produtos aqui para a maçã É uma satisfação estar aqui hoje na FestiCol Representando essa empresa incrível É muito gratificante, muito bom trabalhar Com os produtores de maçã aqui em São Joaquim E os nossos produtos da Rudan Que a gente desenvolveu para a maçã Tivemos um ótimo resultado, Gilmar Alex, e o produto de vocês? É indicado para uso na produção da maçã Na cultivar maçã O que ele faz de benefício O que ele traz de benefício para a maçã Para os produtores? Exatamente, Gilmar Então, 95% do mercado da Rudan É voltado para a soja 95% para grãos Em 2018, nós começamos um trabalho aqui Na cultura da maçã Então, nós temos produtos para coloração Para calibre Temos espalhante Temos o cobre Que são tratamentos de inverno Enxofre Que é um fungicida multissítio Com ótimos resultados, Gilmar Hoje atendemos mais de mil produtores na região Vocês trabalham aqui em São Joaquim Mas também atendem painel Atendem o pessoal de Urupema Urubici, enfim A região toda aqui Exatamente, Gilmar Toda a Serra Catarinense Nós temos a distribuição dos produtos em todo o Planalto Catarinense Então, o nosso amigo Alex Possamai Agora deixa aí o contato O site, enfim Para que pessoas aqui da região Serrana Catarinense Produtores de maçã Entrem em contato com vocês E se alguém é produtor de soja Entrem em contato também Que daí vocês ou vão indicar o pessoal lá da matriz Ou alguém de vocês que trabalha também Atendendo os produtores de soja Exatamente, Gilmar Então a gente já atende o mercado lagiano Que é um mercado hoje Muito forte na soja Acreditamos que mais de 30 mil hectares de soja Na região de Lages Estamos atendendo também Esse mercado Começamos agora o ano passado Atender esse mercado Então o nosso site é Alex Possamai Zapeline Arroba Gmail Ponto com O nosso telefone de contato, Gilmar É 49 991 19 48 47 Atendendo toda a região do Planalto Catarinense Ok, falamos então Com o Alex Possamai Falando então Desse fertilizante Que está ajudando Está facilitando muito O produtor rural Especialmente o produtor de soja E produtor de maçã Hoje estamos aqui Na Avenida Itajuba A Praia de Itajuba É uma praia emergente Que vai ser a bola da vez Logo, logo Aqui temos a rua Reto Mar Aqui já estamos No mar Na Praia de Itajuba Aqui A minha direita Temos a Ilha do Grande Aqui temos Logo depois Desse morro Que tem mansões lindas A Praia do Tabuleiro Barra Velha Aqui temos A BR-101 E girando aqui Eu quero mostrar para vocês Esse terreno Maravilhoso Aqui nós vamos ter então A obra Que vai iniciar Em 2025 O Ilha do Grande Um residencial Com 30 andares Um residencial Que vai ter piscina Borda infinita Um lazer maravilhoso Duas suítes Três suítes Como você quiser 10% de entrada somente Fale comigo Gilmar Brasil Imóveis Faça sua reserva E o restante Em até 100 vezes Direto com a construtora Gilmar Brasil Imóveis E você Invista bem Invista Na Praia de Itajuba Aqui Será a bola da vez E você vai ganhar muito dinheiro Aqui a valorização é certa Para morar Para investir Ou para alugar Praia do Itajuba A Marafim está de cara nova E cheia de novidades Nossos móveis projetados Proporcionam mais conforto Praticidade E beleza Ao seu ambiente A Marafim tem crediário próprio Com um prazo gigante Para você fazer todos Os seus móveis projetados Tudo o que você sonha Cabe em um projeto Marafim Marafim Móveis Você sabe por que O GPS agrícola da Segna Tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato Do mercado E tem produção nacional Não precisa pagar Para atualizar E utiliza 96 satélites Então está esperando o que? Adquira agora Olha o telefone aparecendo aí Adquira o seu Segna Brasileiro como você Estamos aqui na comunidade do Luizinho Pela quarta, quinta vez Não sei O importante Que estamos aqui Na 16ª FestiCol Festa da celebração Da colheita da maçã Uma festa maravilhosa E nós temos aqui hoje Nessa festa Na abertura oficial A presença de três vereadores Eu nem vou pedir o partido De cada um O importante Que estão aqui Juntos participando Com a comunidade Inicialmente eu falo Com o Márcio Heron O que significa Essa festa Para o município De São Joaquim Produtor nacional Da maçã E inclusive O município Que mais produz Maçã no Brasil E de qualidade É, hoje nós temos A celebração Da colheita Na localidade Do Luizinho O qual a gente Está prestigiando E fazendo parte Junto com a comunidade Nós sabemos Que o nosso município Hoje ele produz Mais de 80% Da maçã Consumida No nosso país E a gente Fazendo parte Principalmente Dessa festa Que celebra A colheita Então A comunidade Está de parabéns A organização Está de parabéns Pelo esse evento Que está Na abertura No dia de hoje Que está Se iniciando Agora Ok, falamos agora Também com o vereador Teodoro Aqui do município São Joaquim Mais uma vez Presente da comunidade São Joaquim Aqui Fazendo sucesso Sempre com a festa Da colheita da maçã O tratoraço Que hoje foi um sucesso Também os eventos Que acontecem aqui O rodeio Enfim Fale um pouco Do Luizinho E São Joaquim E essa festa Fez de conta O meu Boa tarde Estamos aqui Comemorando Essa grande festa Hoje Da celebração Da colheita Nessa linda localidade Aqui Minha localidade Aqui Do Luizinho Quero parabenizar A cada um produtor A cada um produtor Que tu cheira Os seus 80 tratores Que foi um sucesso Cada vez Mais está sendo Grande Esse grande evento Do tratoraço Parabenizar A cada um produtor Porque Esse pessoal aqui São guerreiros Porque Como o senhor Viu Gilmar O nosso Terrenos Aqui São de Decrive Muito lugar ruim Para produzir E esse pessoal Trabalho Dia e noite Trabalho Na sua Safra de maçã Como foi falado Hoje A nossa maçã E 80% Da arrecadação Do nosso município É a maçã Então Isso é muito importante Nós temos A festa Hoje Da celebração Da coleta Na localidade Do Luizinho Temos também Em São Joaquim A nossa festa Da maçã Isso aí Só traz Mídia Para o nosso município E também Parabenizar O pessoal Que estão tocando O rodeio Hoje também Que isso é muito importante Para a nossa localidade E deixar aqui Gilmar Já o convite Que todos participem Desse grande baile Que vai ter hoje No salão Da comunidade Do Luizinho Meu muito obrigado Gilmar Ok Falamos agora Também com o vereador Inclusive da FETRAF Federação Da Agricultura Familiar O Hilton Duas vezes vereador Já presente Mais uma vez Aqui na comunidade Do Luizinho Gostaria de cumprimentar A todos Agradecer A imensa satisfação De nós estarmos Participando Desta festa Uma festa Que são mais de 300 famílias Dessa comunidade Que trabalham No setor da maçã São Joaquim Que mais de 80% Gilmar É da agricultura familiar Então é um potencial Da agricultura familiar Do nosso município Essa comunidade Então é maçã É pecuária É opinião Que é uma cadeia Produtiva também Que representa muito Na economia Do nosso município E a importância Da festa Também no sentido Cultural Artístico E místico Então as famílias Se reúnem Para festejar E agradecer Esse momento Importante Que é finalizando Também A colheta da maçã E principalmente Essa questão da fé Da mística Da cultura Que o pessoal gosta Muito de resgatar Muito obrigado Ok Então falamos Com os três vereadores Chamamos agora Aproveitando O cenário O prefeito Gilvane Nunes Grande Gilvane Também já Pela segunda vez Prefeito E presente Aqui na comunidade Participando Não só participando Apoiando Ajudando Enfim Fazendo parte Porque é uma comunidade Importante Na economia Enfim No município São Joaquim Fale um pouco Da festa E depois também Do município São Joaquim Que vem crescendo A passos largos Exatamente Agradecer a presença De vocês Aqui na comunidade Do Luizinho São Joaquim Que é destaque Na produção de maçãs A capital nacional Da maçã Município que vem Desenvolvendo Em vários setores Estamos aí Com desenvolvimento turístico Setor do enoturismo As vinícolas A vitivinicultura Uma pecuária Muito forte Mas a maçã É o nosso carro Chefe da economia E a Festicol É a festa Da celebração da colheita A festa que valoriza O produtor Que valoriza A toda uma comunidade Uma comunidade pioneira Na produção de maçãs Aqui na comunidade Do Luizinho E nós da Prefeitura Municipal Estamos aqui Trazendo o nosso apoio Trazendo o apoio Do Executivo Municipal Da Administração Municipal Da Câmara Municipal De Vereadores Porque eventos Se fazem em parceria E nós estamos aqui Sendo parceiros E com certeza Nesses oito anos De mandato Que estivemos À frente da Prefeitura Que se encerra agora No final do ano Estivemos juntos Com a comunidade do Luizinho E não vamos desistir Da Festicol Da Festa Nacional da Maçã São grandes eventos Importantes Da nossa comunidade São Joaquim Resumindo bem Rapidamente Prefeito São Joaquim Não é só maçã É também pecuária É também Vinho Uva E principalmente Turismo Fale um pouquinho mais Desses setores Que estão Crescendo muito Inclusive o comércio De São Joaquim Exato Nós estamos aí Com vários loteamentos Várias empresas Procurando Para investir em São Joaquim Empreendimentos turísticos Loteamentos Condomínios São Joaquim Vem desenvolvendo A cidade que mais Emprega Da Serra Catarinense Através do setor produtivo Do agronegócio Maçã Uva Vinho Temos uma identificação geográfica A única cidade De Santa Catarina Que tem cinco produtos Com identificação geográfica Identificação de origem Que é a maçã O queijo O vinho O mel E agora Recentemente Chegando a identificação geográfica Do Frescal De São Joaquim Uma carne nobre Produzida aqui em São Joaquim Pioneira Do famoso Tio Lauro Zandonardi O Frigozã Então estamos aí Muito felizes Com esse desenvolvimento Do setor produtivo O crescimento da nossa cidade É difícil Nós precisamos ainda Muito Muita infraestrutura Temos que melhorar Muito ainda Nosso interior Mas é uma cidade Que vem crescendo Vem desenvolvendo Estamos muito felizes Pelo trabalho De cada produtor E o trabalho Da administração municipal Muito bem Estamos aqui Com meu amigo Joel Tanto tempo Joel Como tu tá meu irmão? Tudo bem Maradona Prazer estar falando contigo Tava com saudade Já de você A gente que é amigo De longa data E é um prazer Sempre rever vocês aí E sempre Dando força Para as bandas Né Maradona? Isso aí meu amigo Primeira vez Que a banda legal Aqui na comunidade De Luizinho Em São Joaquim Festa Festicou A festa Da coleta da maçã Donde tem um público Ficou muito impressionante Porque foi uma festa Já maravilhosa Ontem com DJ Muita gente Apesar da chuva Hoje também Ingressos esgotados Para assistir a banda legal Né? Isso aí Estamos aqui já Já passamos o som Então esperando A hora Para fazer um super show Cantar Muita música boa Da banda legal Contar a história De 25 anos Como você falou Que a gente tá comemorando No mês de março Esse mês que passou aí 25 anos de trajetória Na qual tu Um tempo Ficou fora da banda Né? É Três aninhos só Estou com 22 anos De banda legal E três anos Então eu estive afastado Mas com certeza 22 anos Já é uma boa história Né, Maradão? Como foi esse primeiro Comienzo teu Na banda Esse primeiro dia Do palco? Olha A gente montou A banda em 99 Eu, o Sadie Todo mundo conhece O Sadie aí E mais Os outros integrantes O Mauro O Alexandre O Ken Cinco amigos Montamos uma banda Para realizar um sonho E o primeiro baile É aquele baile Que você Treme na base Mas depois A gente foi pegando Experiência E graças a Deus Com os amigos A banda legal Se tornou a banda dos amigos E cresceu E hoje Já está 25 anos A banda nasceu Em Boa Vista Boa Vista Do Burcá Rio Grande do Sul E a partir desse momento Já subiram no palco Começaram a cantar E foi o sucesso Qual é desse Comienzo Uma música Que te lembra Que tem um videoclipe Que podamos Presentar aqui A nossos seguidores De Mega Banda Olha A música mais forte Hoje da banda Quando estourou Realmente Foi um mereço Mais carinho E a gente tem Clipe do DVD Nessa música Que ganhamos O nosso primeiro Disco de Ouro Em 2006 Então vamos rodar aí Mereço mais carinho Para vocês Consadir Consadir Roda aí Para ficar legal Quero convidar vocês Para botar As duas mãozinhas Para cima Todo mundo Todo mundo As duas mãozinhas Lá em cima Lá no céu Vai Comigo Vai Alívio Demais Eu mereço Eu mereço Mais carinho De você Meu besou O meu amor É pra valer Quero ouvir mais forte Eu mereço Eu mereço Eu mereço Mais carinho De você Meu besou Meu besou Meu amor É pra valer É pra valer Sai, 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 sai do céu Eu mereço Eu mereço mais amor E mais carinho Você chega Fica, fica, fica pouco em mim Me deixa sozinho Vai embora Vai embora Vai embora Pega a estrada Não é soco Não é soco Não é soco Meu amor É pra valer São vocês Eu mereço Eu mereço Mais carinho Você chega Eu mereço Eu mereço Mais carinho Não é soco Não é soco Não é soco Não é soco O meu O que é? Eu mereço Eu mereço Mais carinho De você Não é soco Não é soco Não é soco Meu amor É pra valer Muito bem, meus amigos. Llegamos ao final desta grande entrevista com meu amigo Joel da banda, dois amigos da banda legal, uma entrevista linda que você compartilhou. E vamos nos despedir com o último sucesso da banda legal. Mas antes do isso, Joel, quero os seus considerações depois de tantos anos de estar na banda, Os seus agradecimentos Para quem? Esse ano vai ter um negócio muito legal de 25 anos Ficam ligados, não vou falar aqui Mas depois nós vamos conversar Eu vou te explicar bem certinho O pessoal vai ficar ansioso E dizer para os fãs, muito obrigado Continua compartilhando as coisas da gente aí E a música nova a gente vai rodar agora para vocês O que é o amor Para terminar essa entrevista bacana Não é Maradu? Isso aí Forte abraço Joel Sucesso sempre, meu querido amigo Sucesso para a banda legal E roda aí a música de sucesso Música nova da banda dos amigos Banda legal O que é o amor para vocês Você sempre tentou de tudo para me prender Fez todas as minhas vontades só para me envolver Pois a minha vida mais sentido Me ensinou a amar de coração E fez acreditar nos sonhos Que você deixou em minhas mãos Você foi a luz do meu dia Fogo, céu e o mar Foi a luz da lua no escuro Só para me encantar Foi a minha estrada mais segura Foi a doce e louca paixão Mas agora sem o seu amor Ficou a ilusão E o que é o amor Se quando mais quero não tenho você Quando mais preciso não posso te ver Toda minha vida vejo se perder E o que é o amor Vejo de repente tudo acabar Sem você comigo não sei me encontrar O mundo para mim parece terminar E pra cantar o que é o amor Com a banda legal Cristian da banda La Ruta Tu fuiste la luz de mi dia Fuego, sol e mar Fuego, sol e mar A luz da luna que nas noites Me supo encantar Fuiste mi caminho mais seguro Fuiste la dulce e louca pasão Pero agora sem o amor Me resta a ilusão E que é o amor Se quando mais quero não te posso ver Se o que deseo não posso ter Sinto que minha vida se pode perder E que é o amor Se que o nosso se pode acabar Se não está eu não me posso encontrar O mundo para mim parece terminar E o que é o amor Se quando mais quero não tenho você Quando mais preciso não posso te ver Toda minha vida penso se perder E que é o amor Se que o nosso se pode acabar Se não está eu não me posso encontrar O mundo para mim parece terminar 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 O mundo para mim wants viabiliza aí o telefone dele pra você conversar direto, enfim precisamos fazer uma corrente fazer alguma coisa e ajudar o nosso amigo Sadir Kist um abraço a todos os fãs do Sadir, aos fãs do Canta Sul e o nosso muito obrigado e vamos finalizar encerrando o programa de hoje até agora você curtiu então banda legal, banda legal, banda legal e agora nós vamos ficar nessa batida aí da banda legal rama, casa de shows e eventos que tem a banda legal tem os farrapos, grupo Safira e Expressão Sul então você já ouviu banda legal, agora você vai ouvir os farrapos grupo Safira e o Expressão Sul e assim finalizamos o programa de hoje um abraço a todos, no próximo programa, no próximo programa já vamos ter matéria de nova breça Rio Grande do Sul é lá está acontecendo o festival da mentira nesse final de semana festival do churrasco e festival do gaiteiro da gaita então nós nesse final de semana vamos acompanhar gravar matérias em nova breça e no próximo programa aqui você vai acompanhar um abraço a todos e até o próximo programa os farrapos e a nova marca do Rio Grande é o Maraná ala puxa acordei bem cedo no cantar do galo até meu cavalo já estava pronto saí tipo louco rumo a povada tô apaixonado e tô ficando louco saí tipo louco rumo a povada tô apaixonado e tô ficando louco no Paraná no Paraná no Paraná eu tô indo pra te buscar no Paraná no Paraná é no Rio Grande que tu vai morar no Paraná no Paraná eu tô indo pra te buscar no Paraná no Paraná é no Rio Grande que tu vai morar E um gaúcho não vive sozinho, de todos carinho eu só quero o teu Tu é muito linda, gentil, carinhosa, é boa de prosa e teu amor sou eu Tu é muito linda, gentil, carinhosa, é boa de prosa e teu amor sou eu No Paraná, no Paraná, eu tô indo pra te buscar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar No Paraná, no Paraná, eu tô indo pra te buscar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar Minha cordona já anda cansada, toda madrugada vive até esperar E tá faltando só você no rancho, pra mim ser feliz contigo vou casar E tá faltando só você no rancho, pra mim ser feliz contigo vou casar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar No Paraná, no Paraná, eu tô indo pra te buscar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar O problema é o pai da moça, diz que é muito bravo Mas não dá nada, não dá nada E se teu pai não topar comigo, sou arresolvido eu vou te roubar Vamos tocar gaita e fazer os diazinhos, é do meu lado que é o teu lugar Vamos tocar gaita e fazer os diazinhos, é do meu lado que tu vai ficar No Paraná, no Paraná, eu tô indo pra te buscar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar No Paraná, no Paraná, eu tô indo pra te buscar No Paraná, no Paraná, é do Rio Grande que tu vai morar O que? Só um pouquinho Aô, paixão No Passafira também fala de um amor mal resolvido Hoje estou sozinho aqui Prestes a pular O último cigarro estou a fumar Parecendo um cachorro abandonado e sem carinho Tudo que eu tinha agora ela levou A casa, o meu carro e o meu amor Creio que estou no tempo sem saída Amigo, me ajude com essa recaída Amigo, estou no tempo sem saída Amigo, preste atenção, chifre não é asa Margue esse cigarro e vai logo pra casa Aconteceu comigo e eu chorei também Me marca logo nesse carro e deixa comigo Vou te provar que quem tem um grande amigo Não sofre por ninguém Hoje estou sozinho aqui Prestes a pular O último cigarro estou a fumar Parecendo um cachorro abandonado e sem carinho Tudo que eu tinha agora ela levou A casa, a casa, o meu carro e o meu amor Creio que estou no tempo sem saída Amigo, me ajude com essa recaída Amigo, estou no tempo sem saída Amigo, preste atenção, chifre não é asa Margue esse cigarro e vai logo pra casa Aconteceu comigo e eu chorei também E marca logo nesse carro e deixa comigo Vou te provar que quem tem um grande amigo Não sofre por ninguém Nós somos a banda Expressão Sul A banda dos seus olhos E vamos apresentar pra vocês Uma canção de amor Eu só quero terminar A canção e a melodia Que eu fiz pra te explicar Que eu guardei meus sentimentos Tive medo de falar Desse meu desejo estranho Te querer de todo dia Já faz parte dos meus dias Quantas vezes eu ficava Conversando com a lua Uma e outra madrugada Não controlo as palavras E quando eu vou te encontrar O meu corpo se incendeia Amor com a lua cheia Eu só quero te entregar Uma canção de amor Que na penumbra eu sinto Que nasce uma luz Sinto tuas mãos Sinto tuas mãos e compreendo Você tem todas as respostas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas Uma canção de amor Que na penumbra eu sinto Que nasce uma luz Sinto tuas mãos Sinto tuas mãos e compreendo Você tem todas as respostas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas Quantas vezes eu ficava Conversando com a lua Uma e outra madrugada Não controlo as palavras E quando eu vou te encontrar O meu corpo se incendeia Amor com a lua cheia Eu só quero te entregar Uma canção de amor Que na penumbra eu sinto Que nasce uma luz Sinto tuas mãos e compreendo Você tem todas as respostas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas Uma canção de amor Que na penumbra eu sinto Que nasce uma luz Sinto tuas mãos e compreendo Você tem todas as respostas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas Eu posso dizer Que o teu amor abriu as portas